Olha essa harmonia dos bichos, né? Tá vendo? Alô? Olha aqui, meu amor. Tá vendo? Alô, bonitona. O migato tá tomando seu banho de sol matinal. A sossô é aquela ali, ó. Essa é a sossô. Filha do major. Cachorrão que veio lá do major Gercino. Essa aqui é a migata. Tudo na paz. Tomando um banho de sol. Né? Né, bigata? Psi, 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 psi. Ei, ei, ei. Não vai falar dos outros? Isso aqui é pretinho, ó. Isso aqui foi adotado lá no Rio Grande do Sul. É a nossa gauchinha. Pega a nossa gauchinha. Ela passava em frente de casa na rua e nós adotamos ela. Deu trabalho pra chegar acostumado a andar na rua, só virando lixo. Aí colocava a ração, ração pro pai daquela ali, ó. Colocava a ração pro pai daquela ali e essa aqui vinha pra comer. E o pai daquela ali só tentando, aí no que deu. Catou a bichinha de jeito lá. Nós formamos uma família. Com o pai daquela ali já se foi. Viajou. Foi ver Jesus. Essa aqui também ela nasceu em casa, mas a mãe dela foi adotada pela gente também, né? Adotada em Meindamar. Ela chegou e parou em casa. A gente tem uma chácara lá no estado de São Paulo. Ela parou por lá. Tinha uns franguinho da hora ali, né? Ela comeu uns franguinho. Ficou por ali comendo ovo, frango, né? Aí o pai daquela lá também, né? O pai daquela lá catou a mãe disso aqui, ó. Deu no que deu, hein, ó. A mãe dela foi embora depois. Foi adotada já. Ficou essa aqui, ó. Lembrando que não tem nenhum pra adoção não, viu? Tem um bicho particular aqui. Nossa, eu tô mostrando pra... Mostrar um pouco dos nossos bichos. Me abraça. Me abraça. Me beija. Eu acho que ela chega pra lá. Essa gata aqui é de pouca prosa com o cachorro. Mas não briga, não. Sempre assim, ó. Gata? Tem alguém perturbando você aí? Fala um oi, fala. Fala. Fala um oi, hein? Eu não quero falar agora. Tchau.